Vamos lá, a gente parte agora para a questão de número 54 da prova A da Emescan de 2020 barra 1. Uma questão de sistemas, sistema de equações. Vamos lá. No centro de convenção e eventos de uma cidade, haverá uma exposição de bicicletas e quadriciclos de diferentes montadoras. Na exposição, o total de rodas que estarão nos veículos expostos nos estandes das montadoras, sem contar rodas reservas, será igual a 640 e o número de quadriciclos expostos irá superar em 50% o número de bicicletas. Com base nas informações fornecidas, tem-se que a diferença entre o número de quadriciclos e o número de bicicletas expostos nessa ordem será igual a... Então, vamos lá. Essa é uma questão de sistema de equações e a gente vai... Vamos montar esse sistema, né? A primeira informação que o exercício deu para a gente aqui foi sobre o número de rodas. Ele diz o seguinte, que o total de rodas nessa exposição é 640. Mas a gente sabe que cada quadriciclo tem 4 rodas e cada bicicleta tem 2 rodas. Então, a gente pode escrever aqui que 4x mais 2y é igual a 640. x vai ser a quantidade de quadriciclos e y a quantidade de bicicletas. Eu estou multiplicando aqui os quadriciclos por 4 para descobrir a quantidade de rodas de quadriciclos que a gente vai ter e multiplicando o número de bicicletas por 2, já que cada bicicleta tem 2 rodas. Juntando tudo, a gente tem o total de rodas da exposição. A gente sabe também que o número de quadriciclos vai superar o de bicicletas em 50%. Então, você pode escrever aqui que x vai ser igual a 1,5 vezes o número de bicicletas. É ou não é? E agora a gente vai utilizar o método da substituição para poder resolver esse sistema. Eu sei que x é igual a 1,5y, então aqui no lugar de x eu vou substituir por 1,5y. Então, vai ficar 4 que multiplica 1,5y mais 2y, isso é igual a 640. 4 vezes 1,5 vai dar 6. Então, 6y mais 2y igual a 640. 6 mais 2 dá 8. 8y igual a 640. Posso pegar esse 8 aqui que está multiplicando, passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, y vai ser igual a 640 dividido por 8. Repara que 64 por 8, 64 dividido por 8 é igual a 8. Então, y aqui vai ser igual a 80. Eu repito esse zerinho aqui. Beleza. O que é y? É a quantidade de bicicletas. Agora, a gente vai descobrir x que é a quantidade de quadriciclos. Como que a gente faz isso? Substituindo aqui. Já sei o valor de y. Vou substituir. x é igual a 1,5 vezes 80. x vai ser igual a 1,5 vezes 80 vai dar 120. Então, x é igual a 120. A gente tem 120 quadriciclos e 80 bicicletas no total. Mas o que o exercício está perguntando para a gente, afinal de contas? Ó, tem-se que a diferença entre o número de quadriciclos e o número de bicicletas nessa ordem será igual a... Então, eu estou querendo a diferença entre esses valores. Um menos o outro. 120 menos 80, 40. Alternativa correta, alternativa A. É isso aí. Essa foi uma questão tranquilinha de sistema de equação. Questão de número 54 da prova A. E eu te vejo agora no próximo vídeo para a gente resolver a próxima questão.